Ele faz o mesmo com a questão da economia. Ó, aspas, vamos ver qual a utilidade que a independência do Banco Central teve para esse país. Se trouxe coisa extraordinariamente positiva, não tem problema nenhum ele ser autônomo. O que eu quero saber é o resultado. Um Banco Central autônomo vai ser melhor? Vai melhorar a economia? Ótimo. Mas se não melhorar, vai ter que mudar. Ou seja, ele não está atrás... Quem tem o Ministério da Economia, que hoje voltou a ser Planejamento, Fazenda e o terceiro lá, qual que é? O Desenvolvimento, eu acho. É, o Desenvolvimento. É independente. Qual que é? Por que a equipe econômica não faz? Porque a equipe econômica que cuida da economia, da melhora da economia do Brasil. O Banco Central, ele cuida da saúde da moeda? Sim. Então, sabe o que é triste nessa chave? Triste é viver na solidão. Também. Né? Da solidão mesmo. A Simone Tebet está nessa solidão. Ela está vivendo nessa solidão, enquanto Ministra do Planejamento. Ela construiu essa solidão pra ela. Ela falou que ia sair. Ela falou que ia ficar nessa solidão. Ela falou dias atrás, eu não aceito, eu vou fazer as malas. Então. Ela usou essa expressão, fazer as malas. Se a Simone Tebet não tivesse feito o que ela fez, ela poderia ser uma ministra do Bolsonaro, o Bolsonaro teria ganho as eleições. Exato. Ela elegeu o Bolsonaro inimigo público número um, personalizou o discurso, demonizou o cara e ainda disse que ele era homofóbico, que ele era isso, que ele era mulherfóbico, qualquer coisa. Ela ofendeu todas as formas possíveis o Bolsonaro. Ela consegue imaginar que alguém que vem de um núcleo partidário tão rígido, que acredita que é puro eticamente, puro doutrinariamente, puro metodologicamente, vai receber pessoas que são do outro campo do espectro ideológico. E é identificado naquele campo do espectro ideológico como traidor, desejas a traição, desprezes o traidor. É uma lei da vida. Ela não foi íntegra. Mas ela é íntegra. É porque ela seja íntegra. E ela, como é que fala? Ela deu a cara tapa... Ela não foi íntegra. Ela falou, eu fiz as malas. Eu estou com as malas prontas. E está lá ainda. É mesmo. Isso acontece num cenário... Ela não está com as malas prontas. Não, ela planejou o quê? O que está planejado dela? Permanecer no governo. Não, para. Não, eu entendo que se ela se retira do governo, ela só consolida essa ideia de autoritarismo do presidente da República e do seu respectivo partido. Ah, então ela fica, ela se submete à má condução, só para o outro não ser chamado do que... Não, ela não vai se submeter. Ela se queimou, Ju. Sabe qual é o grande problema de você passear no inferno? É o seguinte. Todo mundo acha que o inferno é fogo. Não, ele não é fogo. Ele é cheio de seduções. Quem te contou essa? Ele é cheio de seduções. A pastora Nadir te contou essa. Quando você vai lá, ter um cargo ministerial, você acha que alguém vai ser otário, mesmo que seja o Ministério da Inexpressividade ou da Irrelevância? Ela vai ficar lá quatro anos. Por quê? Porque tem o peso da caneta, ela vai projetar para o futuro. Eu fui ministra. Se eu falar que isso não deu certo, a culpa é do cara, porque o cara é autoritário e o partido não conseguiu coordenar uma frente para fazer uma coalizão. Ele fez apenas uma coaligação e ficou acima a terra. Aí eu me defendo, porque eu acreditava num Brasil melhor. O que ela precisa fazer? Não, ela não precisa falar isso. Neste momento, para se salvar, para ela ter mais visibilidade. Ela tem que planejar o país. É nós que estamos... Ela precisa planejar. Exatamente. Ela precisa planejar. Só que a gente discute aqui o tempo inteiro essas questões com o Banco Central. Nós discutimos as questões do Ministério da Fazenda e não se desenvolve. Se nessa parte nem se desenvolve... Quem está fazendo isso é o governo. Se não se desenvolve, mas nós... Eu, quem sou eu? Quem sou eu? Eu tenho direitos exclusivos como ela. Enquanto aqui, comunicadores sociais, nós estamos buscando um caminho e fazendo uma crítica, certo? A gente discute toda... Alguém fala aqui em algum momento de planejamento? Nós damos visibilidade para... Mas cadê o planejamento? Como é que eu vou falar de uma coisa que não tem? Olha só. Ela não pode fazer. Não é ela. Ela não dá. Ela como uma política, ela já devia imaginar... Desde a transição. Quando você olhava os nomes, que não tinha nenhum técnico numa transição do governo, aí você chega, colocou todos os ministros e não tem planejamento. Não tem planejamento. Não tem planejamento. Falta o planejamento. Olha um dado. Olha um dado. Em abril agora, a nova lei de licitações vai ser alterada. Os municípios têm que se adequar com o planejamento. Planejamento. Pergunta se tem planejamento. Então, será que seria melhor ela estar sob pressão da imprensa? Da imprensa estar questionando toda hora para ela. Simone, cadê? Eu estou fazendo isso aí. Simone, cadê? Simone, cadê? Eu estou fazendo isso aí. Ou você está falando? Por quê? Com ela. Com ela. Se ela abandona isso, ela entrega o cargo, ela vai se tornar uma liderança irrelevante. Totalmente. Ela não pode. É isso que eu estou falando. Ela não pode. Não tem o que fazer isso. Quem é idiota para jogar fora um título de nobreza? Ministro, que é um título de nobreza. Eu concordo. Mesmo que não siga para nada. Eu concordo. É o magistério do concordo. Vai todo dia lá. Eu concordo. Eu concordo. Quem vai fazer despacho vai fazer a politicagem da mais um MDB. Vai fazer a politicagem pensando em voltar a ser senadora, governadora ou concorrer muito à república esperando a oração. Eu acredito assim, o planejamento é onde você quer alcançar. Eu sou os seus objetivos lá na frente. Mas as prioridades do Brasil estão sendo tratadas? O Pavinato falou, 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Então essa é a prioridade do Brasil. Por que não ataca isso daqui no Brasil? Por que fica brigando na política? Porque ninguém vê esgoto. Todo mundo de olho é na teta, rapaz. Todo mundo de olho é na teta. Ninguém está preocupado em planejar nada, não. Estão planejando é 2025. Só que 2030, suas ODSs têm que ser cumpridas. Todos os municípios. 17 ODSs. Cadê o povo para ajudar os municípios, os governos a alcançar? O povo que você fala são os políticos em Brasília. Exato. O povo está ralando. O povo está trabalhando agora. Os políticos, eles não estão interessados nisso. Eles estão lá negociando. Outras coisas que não isso. E comemorando aniversário com jantar de 20 mil. Exato. É com 20 mil que nós vamos... É a coisa mais que eu vou ver. É a coisa mais comezinha do mundo. Você não foi, Paulo. Eu estava aqui. Olha, é a coisa mais comezinha, mais diminuta do mundo. Mas esse momento em que os caras estão disputando as presidências das comissões... Ah, mas é... Cada comissão significa uma penca de cargo que o cara recebe imediatamente. Isso é moeda política para troca, para fazer acordos para 2024. Só depois do carnaval. Então está todo mundo preocupado agora em dizer... Eu preciso dessa comissão, eu preciso daquela secretaria, eu preciso disso e daquilo, porque agora eu já faço a minha negociação com moeda política para garantir 2024 uma base. É isso que está sendo feito. As pessoas acham que estão todos preocupados com essas 30 comissões na Câmara. Eram 25. Criaram-se mais 5. Aumentou o número de cargos comissionados. Cada comissão tem uma penca de cargo comissionado que entra. Isso aí é moeda política. E aí a gente está discutindo sobre a lógica de uma construção no Brasil. Eles não estão preocupados com isso. Infelizmente, hoje a linha de pensamento da maioria dos políticos não é a população, não é o Brasil, não é o desenvolvimento do Brasil. Porque eles são preparados para serem políticos, não para serem bons gestores. Essa é a grande... É a manutenção do poder. Manutenção do poder pelo poder. Olha a lógica perversa. Se você aplica essa questão do Banco Central, se ele não der resultado, tem que rever. Daqui a pouco ele está revendo o Congresso. Que resultado o Congresso dá. Meus amigos, que resultado. Eu tenho medo. Isso. Eu tenho medo dessa questão. Olha essa conversa. Eu tenho isso. Eu não questiono que resultado o Executivo dá. Eu acho também pesado isso. Mas o resultado... Não se pode questionar o resultado do Congresso. O Executivo não tem problema. A gente coloca o Executivo no Congresso, vira parlamentarismo. Está resolvido. Mas o Congresso... Mas o Congresso... Troca o parlamentar. Não. Exatamente. E não é nem resultado. A gente pode ir num ponto anterior ao resultado. É o desempenho da função. O desempenho adequado da função para a qual a pessoa se candidatou e para a qual ela foi eleita. E para a qual ela recebe um salário. Exatamente. É um salário. É um salário. Mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais a cota, mais o cargo do não sei o que. E por aí vai.